Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. Começando aqui mais um vídeo do nosso canal. Hoje então, um trato completo na nossa Jabulani. Se você é novo, talvez você ainda não conheça ela, não saiba até um pouco da história dela. Vou deixar aqui nesse card aqui pra você assistir o primeiro vídeo da série e ver como ela estava antes, né? Ela estava, posso dizer, num estado bem pior do que está agora. Fala, pô, mas quer dizer que está pior que isso, ó. Não, é que agora vocês estão olhando aqui, ela está sujinha, né? Está de um jeito diferente, mas, galera, nós demos um trato legal aqui na nossa Jabulani. Eu chamo ela Jabulani porque é um jeito carinhoso de falar aqui com a nossa F1000. Enfim, assiste o primeiro vídeo da série e até mesmo acompanhe toda a saga pra você ver tudo que nós já fizemos aqui nessa F1000. E hoje nós vamos fazer, então, manutenção completa, dar um trato completo. Vou fazer troca de óleo do motor, câmbio. Vou fazer também diferencial dianteiro. Vamos fazer troca da direção hidráulica e também diferencial traseiro, tá? Então, olha só, manutenção zona completa e ainda tem mais coisa. Ainda quero fazer a troca da pastilha. Quero ver se eu faço até do fluido de freio. Enfim, vamos dar uma geral aqui e pra fechar com chave de ouro, é claro, dar um banho aqui na Jabulani pra ela ficar bonitona e ficar com esse visual de largada. Que posso até ser sincero com vocês que nos últimos tempos eu só tenho usado mesmo aqui a Jabulani. Não tenho dado os devidos cuidados pra ela, mas hoje não passa, né? Hoje a gente dá aquele talentão e vocês vão acompanhar o passo a passo. E o primeiro passo de tudo vai ser aqui então a troca do óleo, tá? E só pra avisar vocês aqui, vou até tirar o filtro de ar pra gente dar uma olhada aqui, mas eu tinha feito a troca e estava em bom estado. Faz pouco tempo que eu fiz a troca aqui do filtro de ar e da mesma maneira do filtro de combustível. Acho que devo ter rodado em coisa de mil quilômetros só aqui com os filtros novos, tá? Filtro de ar, acho que faz pouco tempo também, não me lembro exatamente de quilometragem, mas também está em bom estado. Da mesma maneira o líquido de arrefecimento, quer ver se eu tirar aqui, vocês vão até dar uma olhadinha na cor lá, ó. Ó, tá bonitinho, não faz aí nem dois anos que eu troquei aqui, ele tá zeradaço, também tá bom. Só outros elementos aqui, como eu tinha falado pra você, o fluido de freio, cara, isso aqui tá precisando de um talento. Ixi, tá até preso o negócio aqui. E esse tá escuro demais e tá precisando de um talento até mesmo junto com as pastilhas que a gente aproveita e boa. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá então já começar o processo, deixar que fazer a troca de óleo e aí a gente continua. Galera, é o seguinte, hein? Já tinha esquecido o quanto de óleo que vai nesse kart, hein? Olha só a minha vasilha aqui, cara. Olha, tá quase transbordando o negócio que tá cheiaço. Fiquei até com medo aqui porque ela tem esse lugar aqui pra você tirar, né? Escoar o óleo. Meu Deus do céu, vai começar a encher tanto aqui que vai começar a vazar aqui. Aí eu tô nascado. Bem, eu vou até puxar a especificação exatamente de quantos litros que vai aqui, se eu não me engano, acho que é entre 9 e 10, né? Exatamente. Mas o óleo eu sabia que era o 15,40 mesmo. E ó, cara, isso aqui eu ainda não tirei o filtro ainda, né? O filtro ali tá ali na parte de cima. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Tá aqui o filtro. E eu vi ali até que já tá com vazamentinho bem na vareta de medição de óleo. Vocês estão vendo, ó? Ele engana. A gente pensa que às vezes tá vazando de outro lugar e tá melando todo o cárter, ó. Mas é só da varetinha ali de óleo. Enfim, vou deixar escorrer mais um pouquinho aqui. E aí já vou lá pra sacar o filtro. E boa! Aliás, galera, deu trabalho pra tirar esse bujão, hein? E aqui está então, galera, retirado o filtro. Já encaixei lá o bujão do cárter. Vou então dar o torque conforme especificado. São 20 Nm. Já vou lá dar o torque aqui. E também aqui já tenho a passar pra vocês o óleo que nós vamos utilizar no motor MWN229, que é esse daqui que está equipado a nossa F1000. Viu a especificação aqui? Eu vi, são 10 litros de óleo mais o filtro, né? Se fossem o filtro, seriam 9 litros. Mas é claro, como você me fala, tem que trocar o filtro. E aí a especificação do óleo lubrificante seria um 15W40 API CF. CF4, se eu não me engano. Que já é um nível de desempenho já ultrapassado. Nesse caso, a gente está utilizando um óleo lubrificante com um nível de desempenho bem superior. C4, e um óleo aqui que ele é feito para esse tipo de aplicação pesada, né? Motores turbo de alta performance, que principalmente utilizam esse tipo de trabalho mais severo. Precisa de proteção maior contra desgastes. E também com um nível de desempenho que vai ajudar na limpeza interna do motor. Remoção aí de carbonização que acaba se acumulando, entre outros pontos mais. Ou seja, o nível de detergentes e dispersantes é bem elevado aqui para esse óleo. Então, o primeiro ponto, encher o nosso filtro aqui. Colocar o óleo, encaixar lá e já começar o abastecimento. E olha o adicionador aqui no motor com o famoso funil de garrafa PET. Esse aqui não pode faltar, tá? Esse aqui é uma artimanha que toda pessoa que mexe com o carro, cara, tem que ter. Não tem coisa melhor de se mando. E aqui está o óleo velho, pretíssimo, né? Como deve ser. O manual é de carro diesel, cara. Não adianta. Motor diesel sempre sai o óleo muito preto. Isso é completamente normal. Pela carga de enxofre no combustível em si, no processo de queima e tudo mais. E aqui o óleo novo que, né, depois vocês perguntem para mim como que eu fiz para usar tudo isso daqui. Nem, não vou revelar. Vou deixar vocês adivinharem aí nos comentários. Agora é só dar uma partidinha, né? Só para poder o óleo circular, chegar então, encher o filtro completamente. E aí aguarda alguns segundinhos aí, só para a gente poder então fazer a verificação e ter certeza que está no nível, está belezinha. Olha o óleo do motor, tudo nível, tudo certinho. Então agora vamos partir para o diferencial traseiro. E dessa vez eu dei já uma olhada aqui embaixo para ver que ferramenta que eu ia precisar. Pensei, cara, acho que eu vou fabricar dessa vez de novo, né, a ferramenta. Não deu jeito ali. Falei, cara, não vou achar uma peça que aguente a pegada. E aí então acabei comprando aqui já uma chave para poder fazer essa manutenção. Eu não sabia o nome aí. Deixa aí nos comentários até se você, como que você chama dessa chave aqui. O pessoal falou para mim que é chave pé de galinha. Olha só que negócio interessante, né? Então ela tem várias medidas aqui já para você fazer a sua manutenção. Então, ou seja, vai ser bem prático e vai me ajudar bastante. Ou seja, mais uma ferramenta aí para poder me ajudar nas próximas manutenções. Então bora lá esgotar o óleo do diferencial e já reabastecer e mais uma manutenção concluída. E é isso aí, galera. Óleo escoado e já adicionado, né? E a dica que eu sempre dou para vocês é, né, que começou a escorrer é que está no nível certo. E uma coisa interessante, né, nesse diferencial aqui, ele tem uma tampinha, tá? Então é super fácil de você retirar aqui. Mas caso contasse, se o seu for de bujão, né, então sempre tire primeiro o bujão de abastecimento e depois do escoamento, né, como eu sempre falo. Senão você vai lá e consegue escoar o óleo, mas não consegue tirar o óleo e abastecer. Como é que faz? Como é que você vai andar com o carro sem óleo, né? Não tem como, então sempre tire o de abastecimento primeiro. E dá uma olhada aqui na cor do óleo do diferencial, né? Olha que cor estranha, ele é um verde meio feio, né? Tá bom que aqui nas laterais você olha aqui que ele se mistura um pouquinho com o preto do óleo no motor que estava no fundo, mas esse superficial é o verde do óleo que estava, né? Mas o óleo novo, ele é bem, bem clarinho, né? E aí a gente está utilizando aqui esse óleo, né, que é o 75W140, conforme a especificação lá. E é muito importante até mesmo você obedecer, principalmente quanto aos aditivos presentes nesse óleo lubrificante. Aqui ele é um óleo com os aditivos específicos, né, para diferencial de deslizamento limitado. Então é muito importante você atender a essa especificação, né? Você não pode colocar um outro óleo lubrificante que não atenda essa especificação. E aqui a grande vantagem que a gente está utilizando é um óleo 100% sintético. Isso garante uma proteção muito maior, né? Uma resistência maior à temperatura, à pressão, gerar um filme de óleo lubrificante sobre as engrenagens que evita, de fato, um contato direto de um componente com o outro. Isso reduz o atrito, reduz o desgaste. É claro, também ajuda no funcionamento muito mais suave. Que, consequentemente, cada engrenagem girando com muito mais suavidade. Isso transmite também, é claro, facilidade para todo o conjunto mecânico da transmissão e, por final, menos cargas mecânicas sobre o motor e, assim, gera a economia de combustível. E esse daqui que a gente vai utilizar aqui, quer dizer, utilizamos aqui no diferencial. Agora, então, a gente vai partir para o câmbio, né? Vamos lá começar ali. E ali até eu já dei uma olhada a um certo desafio que a gente vai ter. E descendo aqui no câmbio, galera, ó, seguinte, né? Aqui eu tenho o bujão de escoamento, certo? Belezinha, estou visualizando ele de maneira super simples, rápida e fácil. Agora, quando eu começo a subir aqui, para a gente ir em direção ao bujão de abastecimento, vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui? Então, tudo indica que é esse o elemento de abastecimento, né? Esse aí que vocês estão vendo aqui. Só que parece que ele está soldado, parece que tem alguma coisa errada nele aí, ó. Agora está mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, eu estou até com medo de girar essa porca aí e quebrar alguma coisa. Eu vou limpar ele para poder ver o que eu tenho escondido por trás dessa sujeira. E boa notícia, galera. Depois de limpo, eu consegui entender melhor o que é isso daí. Nada mais é do que uma porca com algum tipo de prolongador aqui, soldado aqui no bujão. Então, acho que para facilitar para o cara atirar aqui, o cara aprontou isso daí, né? Ele deve ter sofrido para atirar por causa da posição, né? Aqui da parte de cima e aí ele já meteu uma porca e é uma 24. Aí, ó. Aí está rodando lá. Pelo menos acredito eu, né? Olha lá. É isso mesmo. Estou descobrindo junto com vocês aqui ao vivo, hein? Nem sabia se ia dar certo ou não. Mas é isso aí, olha lá. E, cara, é uma boa ideia, hein? É uma boa ideia e funcionou, olha lá. Estou de bola. Olha lá. E olha só, galera, drenamos ali o óleo e se liga na surpresa, né? Olha só a quantidade de limalha de ferro que a gente tem aqui no bujão aqui do nosso câmbio, né? Esse bujão, seja de câmbio manual, seja de diferencial, eles são magnéticos. Eles servem exatamente para isso, para reter essas limalhas do próprio desgaste do câmbio, né? E aí algumas pessoas falam, pô, mas óleo de câmbio não se troca, óleo diferencial não se troca, isso, aquilo. Já vi muita gente falar até mesmo para, por exemplo, para a F1000. Falar, pô, mas a especificação diz que não deve trocar. Que o óleo dura a vida útil completa do câmbio ou do diferencial. Cara, aí que tá o grande problema, né? Realmente, se quebrar o seu câmbio, se quebrar o seu diferencial com 30, 40 mil quilômetros, realmente ele durou só esse intervalo de tempo. E a única maneira de você aumentar o intervalo, quer dizer, aumentar a vida útil aí, dessas peças do câmbio diferencial é realizando a troca de óleo, né? E principalmente para você retirar esse tipo de contaminante. Porque vai acontecer exatamente o seguinte, né? Esse bujão, ele tem essa capacidade, tem essa função. Porém, com o passar do tempo, ele vai, dessa mesma maneira que vocês estão vendo aqui, ele vai saturar. Ele não vai conseguir reter mais nenhum tipo de impureza. Ou seja, as impurezas produzidas ao longo do tempo, elas vão ficar circulando. E aí elas vão ter contato aí com todo o conjunto de engrenagens. E aí um metal em contato ali no vão, entre os dentes das engrenagens, vai aumentar o atrito, gera mais desgaste ainda, né? E aí fica lá aquela sujeira o tempo todo circulando. Por isso é muito importante você respeitar os prazos e realizar a troca para garantir, de novo, da mesma maneira que eu falei ali da questão do diferencial, né? É uma coisa puxa a outra. É, ah, mas é só o motor que gera economia de combustível? Não, cara. Tem um monte de coisa aqui que está ligada e que gera carga em cima do motor, né? Se esses outros componentes não estiverem em bom estado, vai consequentemente levar aumento de carga no motor. Se o motor vai perder potência, vai ter um consumo elevado e por aí vai, né? Então, isso é muito importante vocês terem noção e realizar a maltenção. Bem, agora então, vou limpar esse bujão aqui para poder voltar ao lugar. A gente já começa então a zerar mais uma maltenção com a substituição aqui do óleo do câmbio. Galera, agora eu vou mostrar para vocês o óleo que a gente tirou aqui, o óleo do câmbio. Eu até trouxe uma folha para tentar ver melhor, né? Visualizar a cor do óleo. Aí vocês terem um pouquinho da noção, né? Olha como ele está bem escuro, né? Olha como o óleo está bem feio mesmo. Cara, nem sei quando que foi a última vez que foi trocado esse óleo aqui. Mas enfim, agora a gente resolve, né? Agora mostrar para vocês mais uma outra coisa, né? Olha como é que ficou o bujãozinho limpo, né? Cara, outra coisa, né? Fica uma belezinha. Agora sim, ele vai conseguir reter bem melhor, né? Aquelas limalhas que podem ainda estar no sistema. Principalmente, às vezes, fica meio que lá no fundo do cárter, no fundo do câmbio, ainda fica algum resíduo, né? E assim, agora ele vai conseguir puxar com mais facilidade. O certo mesmo seria, digamos, a gente vir aqui com o óleo, né? Que eu já deixei aqui, na verdade, até já aberto. A gente colocar o óleo, meio que andar com carros 1000km e depois refazer a troca, até para ajudar a fazer um flush, uma limpeza completa. Isso é muito benéfico. Mas, para ser sincero, poucos são aqueles que realmente conseguem parar e fazer isso aí no carro. E agora, sobre o óleo lubrificante, estamos aqui então, né? Vamos utilizar o HP Gear Oil, um óleo específico aqui para transmissões, conforme a especificação, 80W90. O óleo lubrificante que ele tem um nível de, tanto de detergentes, mas principalmente de aditivos de extrema pressão, que ajudam muito aí na durabilidade também do câmbio, tá? Então, aqui, eu acredito que vai uns 3 litros, mais ou menos. Eu estou com 4 litros aqui. E para jogar lá, na parte de cima, a gente vai utilizar então a bombinha aqui. Uma bombinha que eu já falei bastante para vocês. Vou deixar o link dela na descrição, caso alguém queira, tá? Então, basicamente, um lado aqui vai dentro do óleo, o outro no abastecimento. Você bombeia ele aqui e, boa, tem que fazer uma certa forcinha, né? Não pode ser também fácil demais. Mas ajudem muito. A gente já fez troca de óleo diferencial e muito mais na nossa Hilux aqui, usando essa bombinha. E, cara, é fantástico. Até mesmo o óleo do câmbio e também diferencial aqui da S10. Tudo feito aqui com essa bombinha aqui. A gente também utilizou os óleos da Valvoline. Então, bora lá. E aqui está então, galera. Começou a vazar lá em cima. Significa então que está no nível. E aí foi quase 4 litros. Sobrou um pouquinho aqui na garrafa, né? Nessa última, nosso quarto litro. Já foi o suficiente. Agora fechar ali, limpar essa sujeirinha e está concluído mais uma manutenção. Bem, galera. Então, finalizado mais uma manutenção. Vamos partir aqui para frente. Eu já até coloquei caminhonete aqui nos cavaletes. Vamos subir um lado aqui. O outro lado ainda está no macaco. E até deixar até uma dica para vocês. Aqui eu estou usando o nosso piso. A gente usa esse piso modular da Modular Floor. Ele é um piso. Digamos que é um plástico, né? Tem a marca aqui para vocês darem uma olhada. E ele precisa de um certo cuidado na hora que você vai colocar o carro. Colocar o cavalete, né? Não pode colocar aqueles cavaletes. Por exemplo, o que eu tenho ali no fundo. Que é aqueles com três pés, né? O tripézinho. Tem que ser esse cavalete. Aqui, e eu na verdade até indico mais esse cavalete com quatro pés aqui. Ele é muito mais reforçado. Dá uma sustentação muito melhor do que aquele lá. Eu sinto que o outro tripézinho ele fica meio bambu, tá? E aqui, ó. Mesmo com o peso da caminhonete. Ele fica super bem e não danifica o piso. Uma dica para vocês, né? E eu tenho dois dele. Preciso até mais. Porque ele é bem melhor do que o outro cavalete lá. Bem, então agora a gente vai tirar. Tirar aqui as rodas. Até para ver aqui. Eu quero ver o estado das pastilhas. Eu tenho aqui um jogo de pastilhas. Vou ver se serve aqui. E boa. E também já começar a desmontar aqui o reservatório da direção hidráulica. Para a gente esgotar e fazer uma troca rápida. Eu não vou fazer um flushing completo. Mas vai ser uma troca rápida aqui desse fluido. Até porque eu já tinha feito já um tempo atrás. O fluido não está tão velho assim. Enfim, bora lá. Tchau. 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 Bem galera. E é o seguinte, né? Comecei aqui tentando tirar o reservatório aqui da direção. Mas pensa no negócio ruim de tirar. Rui de tirar mesmo. Aí acabei abandonando a ideia. E resolvi então fazer um jeito diferente. e aí então eu soltei somente aqui como vocês estão vendo pingar aí ó somente a mangueira do retorno né E aí eu vou tentar ver se eu coloco alguma coisa lá no retorno é E aí o que que eu vou fazer então eu vou movimentar a direção e aí sim então eu consigo nesse de movimentar girar a direção o óleo que está no sistema ele então escorre sai o óleo velho por ali e como eu falei para vocês já né eu tinha já feito uma troca algum tempo atrás né e o óleo não está tão velho a senhora pode perceber que a coloração é claro ele é um pouco mais escuro da convencional né mas ele está bem mais claro comparado a um óleo assim que realmente sujo né que um óleo sujo é um óleo já bem contaminado né de direção entrar o que ele fica bem escuro bem preto fica parecido até com um óleo digamos de motor tal que ele cabe em uma coloração bem amarronzada enfim então eu faço esse processo aí eu vou tirando ali o óleo velho e vou repondo então óleo novo aqui no reservatório e aí eu vou fazer isso com dois litros e assim basicamente eu meio que eu faço uma lavagem né do sistema vou adicionando óleo novo né E aqui então o que que eu vou utilizar conforme especificação vou usar o atf que é esse óleo óleo que é específico para sistemas hidráulicos né seja direção hidráulica seja câmbio automático entre outros sistemas mais aqui o Dexron 3 tá que é o óleo específico aí que a gente vai utilizar também aqui da Valvoline então eu coloco um óleo para poder fazer uma limpeza depois o segundo litro ali basicamente é para mais para ficar no sistema se o sistema tivesse muito e muito contaminado aí eu recomendaria para vocês os quatro litros mais ou menos aí para você fazer uma limpeza completa aliás eu tenho um vídeo aqui também falando aí sobre direção hidráulica especificando mais para você eu passo a passo ensinando como fazer isso daí e você vai curtir bastante fazendo a nossa nossa Hilux Beleza então bora lá E aí 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 então galera mais uma manutenção concluída a troca aqui do óleo da direção hidráulica EA dica que eu dou para vocês é o seguinte né depois que você faz esse processo né de movimentar a direção tudo para um lado depois tudo para o outro para que o óleo então possa sair né o óleo velho vai saindo você vai colocando o óleo novo aqui então na no reservatório né é depois que você finaliza esse processo você vai então tampar ali o retorno para que você possa colocar de fato o óleo novo óleo definitivo tampou o retorno coloca todo o óleo aqui no reservatório novamente você repete processo pelo menos 10 vezes para cada lado resultado para que caso tenha bolhas de ar no sistema essas bolhas possam sair vão vir em direção aqui o reservatório e aí sim então você pode conferir o nível para ver se tá tudo belezinha então essa é a dica aí é especial que vocês têm que fazer tá e todo processo sempre faço com o carro desligado e importante sempre também estar com as rodas levantadas até mesmo para você não forçar todo o mecanismo aqui da direção tá agora o próximo passo aqui que eu quero fazer é dar uma olhada aqui nos dois freios na verdade eu vi que a pastilha está gasta né eu nunca troquei pastilhas df-1000 vai ser a primeira vez vou descobrir como que soltar aqui primeiro momento que eu tô vendo aqui a nossa pinça nós temos o cavalete aqui a pinça aqui tem esse pino trava aqui que seriam o pino guia né na parte superior tem que ver aqui na parte inferior o que que é que trava pelo jeito eu tenho aqui um parafuso né que ele fixa aqui também na base do cavalete então acho que vou ter que soltar esse aqui soltar em cima aqui já consigo sacar e aí a única coisa que eu não tenho lugar para poder recuar aqui não tô encontrando mas realmente eu vou conseguir enfiar a chave de fenda por aqui forçar para que o pistão possa recuar para trás e assim colocar as pastilhas novas e aí a dica que eu sempre dou para vocês né é seja nessa hora de recuar você soltar que o sangrador para que daí o óleo possa sair por aqui ele não suba lá principalmente para carros com um abs e tudo mais sempre tem que fazer isso aqui se alivia que a sangria né aí o óleo sai por aqui e não força sistema e muito menos ele vai sair lá né mas é claro como ali já tá solto eu também sempre faço isso aqui que é vem aqui deixar aberto a tampinha também para caso o óleo venha subir ele sobe vim para cá não força absolutamente nada então bora lá E aí 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 Então tá aí galera trocado já que a pastilha não foi nada difícil posso dizer para vocês é talvez o mais difícil foi soltar de fato esse parafuso além que tinha aqui até para poder encontrar uma chave que desse certo eu encontrei uma dessa desse mais ou menos aqui porque a minha ela é medida em polegada e teria que ser medida em milímetros né mas enfim sofre um pouquinho mais soltou até até para forçar um pouquinho para abrir aqui deu um pouco trabalho mas tá no jeito e aí de novo a dica que eu dou para vocês né esse pino aqui já lavei ele limpei bem certinho e lubrifiquei esse pino aqui que serve exatamente como um guia para movimento da pinça de abrir e fechar e precisa sempre ser lubrificado tá e aqui usa é uma graxa siliconada com alto ponto de gota para gerar uma lubrificação aí e não é simplesmente escorrer da mesma maneira esse pino aqui que faz a fixação também foi lavado e lubrificado com é graxa siliconada e boa e aí tá no jeito agora só repetir o mesmo processo do outro lado e aqui do outro lado galera eu posso falar para vocês que a briga foi grande para conseguir trocar aqui a pastilha né eu acabei não filmando aí para vocês mas olha só para vocês terem noção olha como é que ficou para fuzinho aqui do sangrador né porque ele não queria soltar de jeito nenhum de jeito nenhum mesmo cadê até aqui tive que usar o alicate pressão porque a chavinha 10 aqui rapaz roçou tudo o alicate pressão também até eu conseguir soltar eu já tava até quase desistindo ia até aliviar por aqui né pelo parafuso que vem já do fluido pelo é flexível até falar vou insistir um pouquinho mais insistir e conseguir soltou esse daqui já era né o certo até substituir vou mandar ele aqui para poder fazer a sangria do freio é mas cara que trabalho mas a pastilha tá aqui no mesmo jeito mesmo processo foi feito limpeza e lubrificação aqui do pino superior inferior então agora que aqui tá solto na verdade até soltei os outros sangradores de todas as rodas para ficar no jeito então o que que eu vou fazer vou retirar o fluido velho aqui é tirar esse do reservatório lavar esse reservatório aqui boa completar com o fluido novo e começar o processo de sangria e como eu sempre falo para vocês o processo acontece sempre da roda mais longe do cilindro mestre para a mais perto então eu começo aqui pela roda traseira do lado do passageiro vou para a roda é traseira do lado motorista fazendo em x né para lá venho para cá e depois finalizo com essa roda aqui e aí sim eu garanto então uma sangria perfeita né retirando todo o fluido velho e adicionando o novo e principalmente tirando bolhas de ar que possa ter aí no sistema melhorando assim a eficiência e dos nossos queridos freios que muita gente a pô meu pedal tá borrachudo e tudo mais então às vezes é exatamente essa contaminação bolhas de ar que fica porque o ar ele não é compressível né é digamos o ar ele é compressivo o fluido não é compressível ou seja quando tem bolhas de ar você comprime essas bolhas de ar e assim dá esse efeito borrachudo já quando tem o fluido tudo certinho você pressionou o pedal do freio instantaneamente você tem ação do fluido empurrando os pistões aqui da pinça e consequentemente empurrando então as pastilhas contra os discos e aí já era é ação instantânea então aqui eu só vou fechar ele aqui para parar de pingar vocês estão vendo tá pingando à vontade só fechar um pouquinho só e começar então o processo de sangria E aí 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 E é isso aí galera finalizado o processo queria mostrar para vocês um pouquinho da cor do fluído Olha como é que tava aqui Olha a cor estranha E até numa hora que eu tava sangrando aqui Saiu uma cor como se tivesse mesmo Com muita água Meio que com aspecto café com leite Tava brabo mesmo Mas deu certo E aqui o problema foi Trabalhoso aqui pra conseguir sangrar Do jeito que tava Agora tá até pior aqui Vou ter que até comprar um sangrador novo Não tem jeito, tem que colocar aqui e travar Mas eu consegui fechar bem aqui pra evitar Tem mesmo passagem de água Nenhum tipo de água De ar, nem vazamento nenhum Porque se fica aqui Se não fica bem vedado De novo, fica passando ar pro sistema Contamina ele de novo E o freio fica borrachudo E eu já testei o freio aqui Caramba, que diferença Que ficou como é bom sangrar Os freios do carro Fazer essa troca Porque melhora absurdamente Bem, eu acho que depois de todo esse trabalho Toda essa manutenção Chegou a hora então A gente dá um talento aqui no visual Vamos dar um banho Legal nela aqui Deixar ela limpinha Pra fechar com chave de ouro Fluido de freio trocado Pastilha trocada Óleo do diferencial traseiro trocado Óleo do câmbio trocado Óleo do motor trocado Cara, que manutenção zona Que nós fizemos Então, bora agora pra limpeza Bem, eu disse que ia começar a lavar Mas como eu tirei a roda aqui Pra começar a lavar, né Aí eu... Poxa, tirei a roda Que não custa nada tirar o tambor, né E aqui tá o estado dele Tá bem, bem sujo Vocês olham aqui a panela A quantidade aqui de foligem, né Cara, isso daqui Atrapalha muito o poder de frenagem Agora que a gente fez uma manutenção nos freios Pô, trocamos fluidos Trocando a pastilha lá Não custa nada Custa nada agora também limpar Deixar tudo no jeito Regular ele atrás Até porque tem a regulagem Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui Tem a... Aquela engrenadinha de regulagem Que ela fica logo embaixo Deixa eu iluminar pra vocês Aí, ó Tá vendo? Essa engrenagem aqui E aí você gira Você regula aqui então O abrir e fechar Aqui da lona, né E aí você consegue Deixar ela no ajuste certinho Pra que a resposta aqui da lona Seja muito mais rápida Na hora que você pressionar o freio O cilindro de roda Ele pressiona, né Ou ele empurra Os pistões aqui Contra as sapatas E assim elas vão pressionar então O nosso querido tambor As panelas E se você deixa ela Muito distante Aí na hora que você pisa Até ela encostar Isso demora um pouquinho mais É coisa de milissegundos aí Mas enfim Quando você deixa no jeito Ela tocando levemente as paredes Aí a resposta é muito mais rápida E você tem um melhor poder De frenagem, tá? Então é importante depois, né Eu solto ela lá embaixo Pra poder sacar a panela aqui E depois eu coloco de volta E regulo Vou apertando lá E girando então a panela aqui Pra poder sentir Esse tocar aqui Das lonas na parede ali É do tambor da panela Seja como queira chamar Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Como que você chama Bem Aproveitar aqui Soltar do outro lado Lava tudo E aí sim A gente começa O nosso trato Na FMU E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.